Cagarrinho, eu posso lhe ir, você não me enraço Cagarrinho, eu posso lhe ir, você não me enraço Para cá no meu rosto, eu posso lhe ir, você não me enraço Cagarrinho, eu posso lhe ir, você não me enraço Cagarrinho, eu posso lhe ir, você não me enraço Cagarrinho, eu posso lhe ir, você não me enraço Cagarrinho Cagarrinho